Hoje, sábado, está de volta e direto da Central do Telespectador para dar os parabéns para a Aparecida Arcele Panini, para a Maria Aparecida de Oliveira e também para a Sueli de Fátima Juliette, as três sortudas que ganharam um carro da promoção do Bandeirante Supermercado. Já pensou no sábado receber uma notícia que você ganhou um carro? Ei, meu Deus, que coisa boa! Parabéns pra vocês, viu? Adorei conhecer as três. E olha, o desafio da coxinha continua dando o que falar na nossa fanpage. Cada semana aumenta mais a participação. Obrigado pelo carinho de vocês. Participação como a do Gabriel Galvão de Aracatuba. Olha o Gabriel aí! Ele parece estar torcendo para o João Lourenço, que é o atual líder da competição. Eles são da mesma célula da Igreja PIB de Aracatuba. Nós vamos relembrar um pedacinho das 21 coxinhas que o João comeu na semana passada. Olha só! 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Rapaz, 21 coxinhas é coisa de profissional, parabéns para o João, forte candidato para vencer o desafio da coxinha. Agora coloca aí a Priscila Raquel Azevedo, nós não temos a cidade da Priscila, e ela disse que quer participar do desafio porque ela vai detonar as coxinhas. Olha Priscila, tem muita gente falando que daria show, mas eu não sei não, é difícil, parece fácil, mas é difícil. Obrigado pela audiência. Tem também o Paulo Garcia, olha o Paulo aí, ó. Ah, o Paulo, gente, ele está cantando de galo. Ele falou que se ele participasse do desafio, que segundo ele é fichinha, ele comeria 30 coxinhas em 2 minutos. Essa eu pago para ver, 30 coxinhas em 2 minutos não é fácil. Obrigado pela audiência, viu Paulo? E a Dayandra, coloca aí a Dayandra Costa de Aracatuba, ela disse que se ela participasse do desafio da coxinha, ela ia dar prejuízo para a padaria. Bate forte a Dayandra. Obrigado pela audiência, um beijão para você. Antes de começar o desafio, vamos ver como é que está o nosso ranking. Olha só, o João Lourenço é o líder com 21 coxinhas, seguido do Giovanni Oliveira com 17, aí segue, tem o Gil com 13, e o pessoal aí foi comendo, foi até a Larissa que tem 3 coxinhas. Nós vamos ver o que vai acontecer agora, com mais dois competidores registrando seus resultados no nosso desafio da coxinha. Vai começar.